Saudações, meus jovens! Tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem. Hoje quero apresentar para vocês o canal do YouTube chamado Local 58, onde vídeos bem sinistros são apresentados por lá. Sou o César, do canal Lenamundi, e meus caros, o Local 58 é uma série de vídeos estranhos apresentados na forma de filmagens encontradas e alertas de emergência como de uma estação de TV local que tudo indica que seja fictícia dos Estados Unidos. O Local 58, a WCLV barra TV, pinta uma imagem de uma estação em uma área de transmissão onde as coisas são muito estranhas. Mas antes da gente conhecer mais esse intrigante caso, gostaria de pedir a todos que já deixem seu like no começo do vídeo e, ao final, atualize a página e veja se seu like fixou. Só assim você interagindo com a gente que a plataforma irá lhe enviar notificações. Então, meus jovens, vamos conhecer esse caso indo agora direto aos fatos. Jovens, mesmo que a TV esteja morrendo, Realisticamente falando, apenas migrando para a internet, o estilo do meio, particularmente a estética lo-fi das estações públicas de TV dos anos 80 e 90, ainda é extremamente popular. Gráficos datados, pulos e problemas de áudio, Tudo lembra aqueles de nós com idade suficiente para lembrar o domínio da televisão clássica em nossas vidas. E como sempre, havia um pouco de emoção, sempre que parecia que as coisas estavam saindo dos trilhos do outro lado da tela. O autor e cineasta Chris Straub entende isso. É por isso que ele explorou o potencial sombrio desse tipo particular de nostalgia. Com sua história tipo Crippastas, a Khan Cove, uma história que desenrola o conto de um obscuro programa infantil do mesmo nome, escrito inteiramente no estilo de postagens antigas de quadros de mensagens, é assustadoramente convincente em sua simplicidade, e acabou se tornando um sucesso viral que seria adaptado para a primeira temporada da antologia sci-fi criminalmente subestimada, chamado Canal Zero, desaparecendo, mas não esquecido de nós. Straub optou por seguir isso com outra história de pesadelo, contada sobre o disfarce de televisão pública, em sua série de vídeos em andamento, Local 58. Inicialmente publicado no Agora Instinto site local58.info, todas as entradas da série foram carregadas no YouTube no final de 2018, e rapidamente acumulou um culto de vários seguidores. O primeiro episódio da série, o Iterservice, ou Serviço de Meteorologia, dá o tom imediatamente que não há nenhum protagonista central apresentado a nós. Vemos um gráfico simples do logotipo da estação e cartas de chamada, um breve vislumbre de uma programação, e em seguida somos sacudidos para uma mensagem de transmissão de emergência, completa com aqueles bips estranhos e fontes da era do videocassete, que passamos a conhecer e a odiar. A mensagem nos avisa de um alerta meteorológico, um evento meteorológico que durará até o amanhecer. Em seguida, ele aconselha o visualizador a permanecer dentro de casa e evitar olhar para o céu. Perturbador? Sim, mas piora quando a transmissão é interrompida mais uma vez, desta vez por uma mensagem colocada contra uma tela vermelha, dizendo ao pessoal em casa para desconsiderar o aviso anterior, encorajando-os a ver o mistério que estava acontecendo fora de casa. Na verdade, ele os incita a isso. Vai para fora agora, ele ordena, até que outras mensagens conflitantes aparecem rajadas. Evite espelhos, não olhe para cima. Está na luz. Este mensageiro avisa, a imagem final é uma tomada instável de uma lua cheia pairando no céu. À distância, os sons dos gritos em pânico mal podem ser ouvidos. Meus jovens, antes de vocês pensarem, é melhor seguir em frente para a próxima transmissão, a contingência, possivelmente a entrada mais perturbadora até agora. Desde o início, existem algumas diferenças perceptíveis. Não apenas o logotipo da estação mudou, mas a substituição da distorção do vídeo por arranhões e marcas comunitamente encontrados em filmes antigos danificados. Sugere que estamos assistindo um clipe de uma época diferente na história do canal, possivelmente dos anos 1960 ou 1970. Quando o dia da transmissão termina, o sinal é sequestrado instantaneamente e somos submetidos ao que parece ser um pedaço de um filme de jornal. Uma mensagem de alguma organização conhecida como o Departamento dos Estados Unidos para a prevenção da dignidade americana. Não é preciso muito de agoniação para descobrir o que isso significa. Mas o vídeo se torna verdadeiramente assustador quando ele explica isso por meio de uma série de mensagens. Você leva a América a sério? O acesso a uma arma carregada é ideal. Junte a seus vizinhos, a sua família e ao seu Deus. Isso mesmo. Este é um decreto do governo dos Estados Unidos para lutar por seu país suicidando-se literalmente. Mais perturbadores. Você está na rota mais rápida disponível. Parece ser transmitido como um filme da meia-noite e consiste apenas em imagens da câmera do painel mostrando o motorista seguindo um GPS que o leva cada vez mais longe. Primeiro ele segue por uma rodovia. Depois ele vai se estreitando para os lugares mais sombrios até chegar numa estrada de chão que o leva cada vez mais fundo na selva. Até que eles tropeçam em uma criatura da qual eles não podem redirecionar rapidamente o suficiente. O vídeo mais recente, Show for Children, ou Show para as Crianças, vai ao ar o que parece ser um desenho animado no primeiro dia de animação. Cadáver, em A Grave Mistake. Ele joga como uma versão gótica de um antigo desenho animado da Disney, onde um esqueleto bonitinho vagueia ao redor de um cemitério. Enquanto uma lua sorridente, bem sinistra, paira acima dele, sorrido um pouco demais. Enquanto o pobrezinho tropeça em sepulturas abertas e foge delas com medo, a música se dissipa e a lua passa de um tom sorridente para uma monstruosidade ansiosa e fulgurante, pairando sobre uma sepultura em que cadáver finalmente cai e morre. Straub sabe exatamente como para aumentar gradualmente a tensão, misturando imagens de desenhos animados e gráficas totalmente e permitindo que certos quadros demorem muito tempo. Mas qual é a conexão entre todos esses vídeos? A especulação online é abundante, mas as imagens e motivos recorrentes. Uma lua sinistra, a ameaça de invasão, controle da mente, etc. Levaram a maioria dos envolvidos com a série a acreditar que a história gira em torno de uma invasão alienígena. Este escritor geralmente concorda, embora ele acredite que ainda está para ver. também poderia ser uma história de sinistros experimentos do governo que deram errado, ou entidades sobrenaturais ganhando o controle dos sinais de televisão por obter algum tipo de vingança. O que eu posso dizer, com certeza, é que se trata de uma grande série de terror na web, brilhante tanto em profundidade, tanto em simplicidade. Straub usa uma mistura magistral de arte original e imagens do arquivo e fx para criar uma história única e envolvente. É o tipo de forma misteriosa que menos é mais, de narrativa de terror para a qual a internet é um veículo especialmente forte para divulgação. E vocês, meus jovens, já tinham ouvido falar desse canal, Local 58? Ele é bem sinistro mesmo, viu? Vou deixar o link para vocês conferirem. E dê suas opiniões para a gente que é muito importante. Se você ainda não conhece o nosso canal, tratamos de casos sobrenaturais e mistérios sem solução. Já se inscreva no canal e ative o sino e não se esqueça de deixar seu like, pois é muito importante para que o YouTube possa lhe enviar notificações. Também temos um grupo no Facebook chamado Caso de Assombração, onde os membros relatam o que aconteceu com eles e suas experiências sobrenaturais. Vou deixar o link para vocês na descrição desse vídeo. E se puder nos ajude, compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares que ajuda muito a divulgar o canal. Como vocês podem ver, nosso tema não é bem difundido na plataforma. E se assistiu a gente até agora e gostou, não saia sem antes deixar seu like. Um grande abraço a todos, fiquem bem e até a próxima. E se inscreva no canal.